Como a gente tá pra ser expulso aqui do condomínio, a gente vai bater uma palma aqui falsa e vou cuxar aí pra vocês a abertura, tá? Mais um vídeo do que não dizer! E aí, tudo bem com vocês? A gente vai começar o vídeo com aquele recadinho maluco, show em São Paulo, que dia show em São Paulo? Dia 24 e dia... ou é dia 26 e dia 26? Ou é dia 23 e dia 24? Rapaz, vai estar aparecendo aqui na tela, viu? O que? Me deu um branco aqui agora? É, deu mesmo. Não, macho, ó. Não, faz isso não. Faz não. Primeiro comentário aqui embaixo desse vídeo aqui é o link pra você comprar. Eu sei que vai ser em novembro. Agora o dia é exatamente... é 24 ou 25? É 25 e eu divido aqui embaixo. Tá, tá. Ah, dia das crianças foi ontem. Foi ontem, sábado, dia 12 de outubro, dia das crianças. Maravilhoso. Já passou o dia das crianças, mas a saudade de ser criança não passou nada. E a gente sente que a gente não é mais criança. Dá pra sentir. Claro, por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente não olha mais a fila de brinquedos, de biscoitos, sabe? De bolacha. Agora a gente sente prazer quando olha, por exemplo, o pano de prato. Macho, eu comprei um tapete. Eu, eu, Watson Alves, comprei um tapete pro meu apartamento. Quando que eu achei que isso acontecia na minha vida? Começamos do nada a gostar de pano de prato. Por causa de quem? Da mamãe. Mamãe quando está cozinhando, o pano de prato dela no ombro é sagrado. Porque aqui o pano de prato, a cozinha dela parece um navio pirata e o pano de prato é o louro dela. Mãe! Mãe! Que foi, mãe? Mãe, me dá pano de prato aí, me dá pano de prato aí, me dá pano de prato aí. Tava onde, menino? Eu tava cagando aqui, me dá pano de prato rápido. Meu pano de prato novo? Quanto é que tu quer? Arca, mãe. Mãe, por favor, mãe. Eu tava cagando aqui, fui limpar minha bunda. Fala logo, menino. Será que se na próxima vez que a senhora for comprar, mãe? Menino, desembucha. O que foi? Um papel higiênico, mãe. O que aconteceu, menino? Olha, será que se na próxima vez a senhora compra um papel higiênico mais resistente, mãe? Sujou toda a minha mão de bosta. A única coisa que eu gostava quando eu era criança era do dia das crianças. Porque o resto dos dias a gente era escravo. Por exemplo, quando eu era criança, eu era o buscador oficial de refrigerante. Aí o pessoal fala que a refrigerante não mata. Não mata? Como que não mata? Vai buscar ele todo dia no sol. Qualquer momento pode ser atropelado na rua. Pegar uma insolação. Sol quente de meio dia. Pegar um câncer de pele. Refrigerante faz mal sim, gente. Mas não tinha tempo ruim. Na hora que o almoço tava pronto, mamãe dava a missão. Um vai buscar o refrigerante. O outro vai pôr os pratos na mesa. Tá pronto o arroz. Menino mais antes, vai lá comprar o refrigerante pra gente almoçar. Ah, não, mãe. Você lascou. Tô morrendo de fome, mãe. Aí eu vou lá comprar, chegar a comida já tá fria já, não. Vai continuar com fome. Porque se não buscar refrigerante, ninguém vai comer nessa casa. É, parece. Tá bem fome. Com fome aqui. Deu o maior trabalho fazer com ele, você acha que ela vai jogar fome. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Já tô indo. Comer arroz no satanás também. Já tô indo. E tu vai pegar os pratos lá e põe na mesa que eu vou ter que fazer outro arroz. Eu peguei os pratos aí, as senhoras atrás da salsa. Só o feijão indo embora. Olha, já tô indo. Já tô indo. Quer que eu jogue a carne também? E o que acontece quando sua mãe te dá a missão de comprar o refrigerante? Primeiro que você não quer ir, porque é uma missão chata. É uma coisa chata, sair de casa e buscar o refrigerante. Com certeza. Aí a criança que ela faz, ela tenta transformar essa busca do refrigerante em algo divertido. Por exemplo, voltando de casa com o refrigerante na mão, apostando com o carro pra saber quem chega primeiro no porte. Começa a criar umas corridas imaginárias na sua mente, começa a correr. E o cão é astucioso. É isso que ele quer, que você corra pra você cair. Aí você cai, chega em casa todo destruído. Ralar. Não sabe quem é que tá mais destruído. Tu ou o refrigerante. Ai. Ai. O que é isso? Mas Vax, tu não derrubou esse refrigerante não, né? Não, derrubei não. Olha, sacola toda rasgada, toda arrebentada. Tu caiu, não foi? Não, mãe, não caiu não. Olha, só anda correndo. Me dá isso aqui, deixa eu ver. Mas Vax, tu derrubou esse refrigerante aqui, não derrubou? Não, mãe, derrubei não. Ó, eu vou abrir esse refrigerante. Se espumar, é porque tu derrubou. Se derrubou, tu vai apanhar. Não, mãe, pode confiar. Eu posso abrir, mas Vax? Vai, vai, seja o que Deus quiser. Ó, se esse refrigerante te espumar, eu vou espumar a tua boca de sangue. Coca-Cola, não. Eu vou abrir. Aí, não é melhor tomar suco hoje. Amanhã, tu idiava essa Coca-Inha. Ah, eu idiava buscar refrigerante. Eu não vi a hora de eu crescer e ser independente, ganhar meu dinheiro, morar sozinho, ter minhas coisas, pra não precisar ir buscar refrigerante. Aí, hoje eu realizei meu sonho, hoje eu moro sozinho. Aí, quem é que tem que buscar o refrigerante? Eu, né? Que eu moro sozinho, quem é que vai buscar? Não mudou nada. Algumas coisas a gente nunca muda. Por exemplo, alguns afazeres que você faz quando é criança, você continua fazendo quando cresce. Os presentes que você ganha na sua vida, você é criança, permanecerão para sempre. Ah, ganhei uns presentes que eu uso até hoje. Feliz dia das crianças. Tô começando a dar um presente pro meu filho, tá bom? Ó, filho, vou dar um presente pra você, um presente que você usa muito, todo dia. Pra mim? Você vai usar bastante, você precisa, realmente precisa, tá? E é pra você. Vai adorar? Vai adorar. O celular, o iPhone. Nossa, mas ninguém pega. Obrigado, mãe. Isso, cara. Que emocionante. Calma. Calma. Que felicidade. Meu filho, você também ganha um presente, tá bom? Que você usa todo dia. Também. Que você precisa de mais. Também. Que você vai gostar muito. Que você precisa de muito. Usa todo dia. Diné, diné, vai usar. Calma. Vai usar bastante. Vai usar junto com o seu amiguinho. Ai, que... Abre, abre. Abre, cara. Meu Deus. Nossa, o que foi? Como você tem coragem fazendo só isso aqui, que é o meu presente? Não. Só isso, safado. Ai, tá me sentindo mal. Como que eu sou? Ó, como que eu sou? Que tipo de mãe que eu sou, meu Deus do céu? Geni, que mãe tu és? Não, filho, não fica. Tem outro. Ai, tem mãe. Desculpa, tá, filho? Tá, mamãe? Desculpa. Nossa. Abre aí, você vai gostar. O que é? O presente. Pronto. Pra usar junto com o outro presente. Vai lá, usar o presente. Eu aproveito que a preta tá cheia de louça, mano. Vai brincar com os presentes? Vai. Vamos brincar. Que louco. Tô pensando aqui, quando o Yud for padre, ele for dar o presente pro filho dele dia das crianças, ele chega, o filho dele vai pensar que é um Playstation. Playstation, Playstation, Playstation. Abre a caixa. Jogo da vida. Criança é um bicho muito sofrido. Uma das coisas que a criança sofre, por exemplo, é a mãe se aproveitar das crianças. Dos filhos. A mãe aproveitar da nossa inocência. Da nossa carinha de fofo. Pra conover as pessoas que deviam a ela. Botar a gente pra ir cobrar as pessoas que deviam, mamãe. E eu lá saber fazer alguma coisa da minha vida, eu não saber fazer bosta nenhuma, eu não saber cobrar as pessoas. Mãe, eu fui lá cobrar o pai do Mário, mas aí ele falou que não vai poder pagar, não. Ah, meu irmão, mas você não sabe cobrar as pessoas. Tu falou que pra ele me pagar, que tá me devendo. Não, mas eu falei que ele tava devendo a senhora pra pagar a senhora, ele falou que não, que nem ia pagar, que não pode. Meu irmão, mas você tem que botar medo. Quando eu vou cobrar as pessoas, quando eu te prendi, tu tem que botar medo da pessoa, não é assim? Eu vou te mostrar. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos. Vem, eu vou te mostrar como é que é. Quando tu cobrar as pessoas, tu faz desse jeito aqui. Ô, de casa. Vamos lá. Ai, gente. Ai, que susto. Presta atenção. Michael, cadê teu pai? Cadê o meu dinheiro? Onde é que tá teu pai? Meu pai não tá aqui não, saiu. Saiu, tá falando? Saiu pra onde? Foi no enterro ali. Tem que botar medo na pessoa, senão a pessoa não paga. Que horas que ele vai voltar? Quer saber se ele vai demorar? Acho que vai demorar um pouco, sim, viu? Porque ele foi dentro do caixão. Ai, gente. Ai, credo. Que horror, senhor. Que levaram lá pras ideias e apagaram o meu. Ele vai botar a noite, vai puxar teu pé. Vai puxar teu burro. Que isso? Será que vai botar medo? Nesse meio. É uma boa. É uma boa. Vai demorar o meu. Lembra aquele dia das crianças que teve lá no colégio? Lembro. Lembro. Eu até vou ver se teve um dia das crianças no colégio, que foi uma palestra lá do pessoal do conselho tutelar. Ensinando as crianças. Que queria proteger as crianças. Distribuíram pra todos os alunos o estatuto da criança adolescente, que era uma portilinha. Falaram aqui, ó. Isso aqui é pra proteger vocês, crianças. Que não pode apanhar. Aquilo e falei, nossa, que lindo. É Deus enviando seus anjos pra me guardar. Pegamos o estatuto da criança e do adolescente, botando embaixo do braço. E fomos correndo mostrar pra mamãe. E parecia uma bíblia embaixo do nosso braço. Cheguei em casa, mostrei pra ela com todo orgulho do mundo. Mamãe, uma coisa que eu ganhei da escola aqui, ó. Que eu quero que a senhora veja, que a senhora lê, que é muito importante pra mim. A escola que me deu. Que diabo é isso aqui? Isso aí, mamãe. É o estatuto da criança e do adolescente. Serve pra proteger nós, crianças e adolescentes. Aí diz que bater nos filhos não é legal. Que é melhor? Eles me deram uma régua de brinde. Nem vou mostrar a régua pra senhora aqui. É bom jogar até fora. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do que não dizer. Se você gostou, é que clica em gostei aí. Que eu gostei, ó. Eu gostei, minha gente. Ajuda a gente pra cacê. Comenta aqui embaixo o que você fez no dia das crianças. Qual foi o último presente que você ganhou no dia das crianças. Comenta aí, quero saber da sua vida. Eu preciso saber da sua vida. Que lindo. Que lindo é você. Meu Deus do céu. Pessoal, a gente tá participando do prêmio Influence Me. Boa. Bem lembrado, né? Boa. Pô, eu tô dando na minha boca. E eu tinha acabado de limpar a minha... A gente tá concorrendo na categoria humor. E a gente só vai saber o resultado no dia da premiação, que é dia 6 de novembro. Então, por favor, entra aqui nesse link. O primeiro link da descrição do vídeo. É o link pra você entrar e voltar na agência da categoria humor. E tem um show em São Paulo também, que é o primeiro comentário do vídeo que tem o link pra você comprar o ingresso. Beijo, 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 obrigado pelo carinho. Até quarta-feira, quarta-feira tem vídeo novo. Quarta-feira e domingo vídeo novo nesse canal, tá bom? Ah, e semana que vem a gente vai... Pode falar? Que a gente vai... Pode, pode. A gente vai pra Disney semana que vem. Meu Deus do céu. 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 Calma, a gente não foi ainda. Ah, tá. E a gente vai mostrar tudo lá pra vocês nos stories. Então, acompanha o meu Instagram. Arroba o Watson Alves. Arroba o Will, tem um milhão de seguidores lá. Para, para, para. Fica do meu lado. Para. Tem que aprender a falar isso em inglês, né? Então vai ter conteúdo aqui no YouTube também, quando a gente estiver por lá. Muito obrigado pelo carinho. Beijo. Beijo. Tchau. Sabe a triunfo... Beijo. Eu ia mostrar pra senhora a enciclopédia. Enciclopédia. Eu quero só falar enciclopédia. Vai fazer a coisa dessa de verdade com a mãe. É doido, é? Eu entendo só pra gente, baby. Tu vai, tu enrola, enrola, tu faz cinco camadas pra gente. Tu passa na bunda assim e me rasga todinho. Não é possível, tá cagando água. É, às vezes é um pelo. Não, só a bunda é cabeludo. Não. Vai usar os presentes, vai, vai curtir. Aproveita que a louça tá cheia de... De pia. Saúde, mamãe. Obrigado. Aí diz que pra bater na gente, não é bom. Tem que ficar nessa não, sei que hora tu bate. Tá. Quer melhor? Errei. Levaram lá pras ideias e... Passaram o ferro, né? Que fala. E aqui pra tu Me fizesse sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua Tua fase passou Agora não te quero mais Tchau. Tchau.